Oi, boa tarde! Estamos iniciando agora nossa aula de arte e hoje vamos falar do corpo, das formas e dos movimentos. Isso mesmo, arte não é apenas desenhar com lápis, com lápis de cor, com canetinha e com papel. E hoje na aula de arte nós vamos aprender isso, existem muitas formas de desenhos, não só utilizando lápis. Então como fala da forma, do corpo e dos movimentos, hoje na aula de arte a gente vai aprender que podemos também formar muitos desenhos com o nosso corpo, seja ele parado ou seja ele em movimento. Então vamos lá, pegando o livro de arte, todo mundo, vamos lá, abrindo na página 46, aqui ó, onde fala corpo, formas e movimentos. E com essa imagem de início, de apresentação, vocês veem as crianças formando desenhos com o próprio corpo, isso mesmo. A gente pode formar com o corpo parado, como com o corpo em movimento. Por exemplo, se eu usar as minhas mãos, eu posso formar o quê? Isso, eu formei um coração e eu formei um coração com o meu corpo, com o meu membro, com as minhas mãos, entendeu? Se eu fizer com o meu dedinho assim e colocar o outro dedinho assim, que figura eu formei? Um triângulo, isso, mas se eu só posso formar desenho com os meus dedos, com a minha mão? Não, meus amores, a gente pode usar o nosso corpo todo. Então vamos ver aí na página 48. A página 48 mostra pra vocês as crianças formando as formas geométricas, isso, as principais formas geométricas. As básicas que a gente estuda no início, né, do ensino fundamental, da educação infantil. A gente estuda o círculo, o triângulo, o quadrado. E vejam que as crianças estão formando essas formas geométricas com o próprio corpo, entenderam? Então é muito, é diversas variedades, são muitas variedades, são muitas formas que a gente pode formar desenhos. E essa aula explica isso e tem um artista fantástico, é o Jonas Stotter. Ele mostra como formar figuras, e não é só figuras geométricas não, viu? Vocês verão aí no slide que a tia preparou, que ele forma animais fantásticos usando o corpo humano. Quando isso, ele pega o corpo das pessoas, ele pinta e ele forma animais que a gente pensa que são de verdade. Então vocês irão comprovar tudo isso no slide que a tia preparou. E depois que vocês assistirem essa aula, vocês terão que responder a página 49, certo? Então vejam aí, além do slide que a tia preparou para vocês, a tia vai mandar um vídeo onde Stotter, ele faz. E vocês vão ver, eu passo a passo, como ele trabalha o corpo humano para formar os animais, tá bom? Então todos atentos, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula. É arte pura. Então fiquem atentos, beijo e bons estudos. Tchau! Corpo, Formas e Movimentos Tinta, lápis, giz e canetinha são materiais que normalmente usamos para criar desenhos no papel. Mas será que essas são as únicas formas de desenhar? Será que o nosso corpo e os movimentos que fazemos também podem ser usados para desenhar diferentes formas? Nossos corpos criam desenhos nos espaços a medidas que se movimentam. Além do movimento e do desenho presente nas danças, podemos criar formas usando nosso corpo parado. Observem aqui, as crianças formaram um triângulo usando o corpo parado. Como também foi possível criar um círculo. Olha aí elas também criando o quadrado, usando também o corpo parado. O artista italiano, Joanis Stotter, cria imagens fantásticas usando o corpo humano como matéria. Para produzir as fotografias, Stotter trabalha com modelos e pinta seus corpos para criar a ilusão de diferentes animais. Observem. Imagens fantásticas. Então, aí vocês estão observando que Dionysius Stotters, ele cria imagens de animais utilizando o corpo humano e fazendo pinturas. Mais imagens fantásticas. Veja que fantástico. Ele criou com o corpo humano um elefante e uma girafa. Vejam só. Fantástico.